Tá saindo o primeiro gatinho Olha aí, o parto da poderosa Saindo o primeiro gatinho Saindo Tá saindo o primeiro Daqui a pouco ele nasce Não sei quantos são Aqui ela se contraindo Já já Primeiro filhote Processo bem lento Né poderosa? Deixa quieta aí Pra ele nascer Deixa quieta aí Pra ele nascer Deixa ele nascer Deixa quieta aí Pra o bichinho nascer Deixa ele nascer aí Rafa Tá vindo Tá vindo Tá vindo Sei que a dor é grande Deita Deita pra ele nascer Tá vindo Tá vindo Placenta 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 Neste momento já está aqui, o primeiro filhote nasceu, ela já está limpando ele e já vai se preparar para ter o segundo, já está vindo o segundo